Olá galera do YouTube, vocês devem estar perguntando por um tempo, vocês não gravaram mais, vocês não gravaram mais vídeos, Vitória, porque, provavelmente, eu gravava alguns vídeos, e ficava horroroso, porque eu ficava com febre, então não liga que a câmera tá parando muito, porque tá, eu tô gravando só o dia, e... E... o celular do meu país tá travando, então não liga, então eu tava dando uma sonhaquinha, eu acordei agora, e eu não olhei, ai, porque não olhem pra mim, tá, me dá um like no vídeo, aí embaixo, você sobe aqui, depois de assistir esse vídeo, você vai no canal da minha amiga também, Tá bom, que é o Unicórnio Brilha, o nome do canal dela é esse, Unicórnio Brilha, e eu não... e... E eu não se lembro de Ana Liza, Ana Liza, Ana Liza, Ana Liza, Ana Liza, gente, eu não sei quem é Ana Liza, mas Ana Liza, se você estiver assistindo o meu vídeo aqui, eu queria muito conhecer você, Ó, eu queria muito, muito conhecer você, eu não consigo ir, e querida, se você que tá assistindo esse vídeo, eu sempre, sempre, sempre quis conhecer você, e você também, chefe dele, eu sempre quis conhecer você, então, eu tô super lindo, querida, e você também... É, eu não tava conseguindo jogar o jogo de vocês, e me desculpe, porque eu não tava conseguindo fazer você ganhar aquele dedo, no seu jogo, Coraçãozinhos no Tik Tok de vocês, se vocês tem, eu queria muito conhecer vocês, e se vocês não falam em português, eu falo, e no vídeo de vocês, no vídeo de vocês, É, se vocês falam em português, porque vocês não podem aprender a falar em português, porque isso é muito diferente, então, beijos, tchau, dá o like no vídeo, Sabe, é aqui, dá o like, e aperta o sininho.